Enfim, chegamos a joia da coroa desta atualização, o Audi R8 entrou em Special Edition, vamos lá? Tempo no ar e piruetas, 10 segundos, ouvi dizer de que nessa PD vai ter muito objetivo de ficar de tempo no ar, pesados E outra dica que eu dou, este carro possui melhorias exclusivas com fichas, e tem no máximo 5 ou 6 RPGs de graça Então fiquem espertos sobre retornar o carro, porque às vezes você pode se dar mal Minha primeira humilde opinião, a direção é dura, mas a derrapagem é aceitável Mas tem boa aceleração e duração de nitro E no multiplayer, no rank 1111 Opa, não cai, não cai, não cai Nossa, que susto Ai, eu gostei desses novos controlos de qualidade É agora que está mostrando o que tem que ser feito Tá, vamos pegar as piruetas O problema é que esse cara exige um novo motor lendário Opa, tempo no voo Tá, tempo de voo Não, tempo no voo Vou ter que pegar aquela pirueta lá de cima No decorrer da P&D, vou soltando dicas preciosas que vão te ajudar a ganhar o carro Pelo que eu ouvi dizer nos comentários Lá no grupinho do... lá na página do Facebook Eu agradeço bastante pra quem está fazendo, tá? Me exporgaram de que a P&D desse cara não é nenhum bicho de sete cabeças É fácil? É Tem alguns objetivos pesados? Tem, mas nada grave Assim como Homemage e Mosley Super Alguém daqui já fez a P&D da Suzuki Hayabusa? Eu estava esperando algo desse gênero Ou próximo Enfim, começamos São 50 testes em 4 laboratórios A última corrida é em Munique, se não me engano Dá pra ganhar aí na configuração de multiplayer? Dá Mas é difícil E você é obrigado a pular alguns testes Para a função 10 acionada Tá bom, vamos lá Para a função 10 acionada, 2.660 Mas o bônus de kit de tunagem de 95 pontos é extraordinário É por isso que ele é um monstro em ranques baixos E tem boa seguração e duração de nitro Seu sônica fraqueza é a direção dura Mas para quem está acostumado a dirigir o SLK SE O R8 SE é uma versão para pistas pequenas De tiros rápidos É? É É mais barata de tunar, eu acho Se não me engano o desafio 3 vai te dar um Uma melhoria gratuita Mas aqui é caso Antes de fazer qualquer desafio que te dê um upgrade gratuito Tune a velocidade máxima Se aparecer um upgrade com fichas Ganhe essa melhoria gratuita e use-a Porque essa P&D vai testar sua determinação Sobre como conseguir Um carro Extremamente Broken para o multiplayer Em ranques muito baixos E desafio de ranking alto, claro Porque como todo mundo sabe Ai, 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 ai Que perigo Ah, mas já fiz 360 Então tá valendo E já comprei os controles de qualidade Então de boa Faz aqui Isso E tão me dizendo que é fácil A primeira vista Tem gente que já chegou ao laboratório 3 Sem problemas Não é nada complicado Mas eu só quero ver o último laboratório A dor e sofrimento que vai ser Já tô até como conseguindo me imaginar E se eu vou fazer teste por teste Igual o Igual do Évora Sport Quem lembra dessa época? Olha, depende Porque se der tudo certo Eu posso trazer teste por teste Ou vou trazer os testes mais importantes Para te avisar sobre os perigos Ah, aproveitando A Copa da Melhoria de Curva Perfeita Que teve nessa quarta Deu o upgrade gratuito Da Quasiá Mas aí depende Se não prestar Para o R8 Eu uso no meio a SLK Já que eu tô Já que Eu vou querer ganhar esse carro E fazer um teste do SLK A BMW Que saiu o vídeo Do multiple agora a pouco Caixa a base Sai motor Droga É agora Faço uma corrida mais rápida Que 50 segundos Vamos tornar Apareceu isso aqui Uso o upgrade gratuito Vamos upar transmissão O mais rápido possível Pneus também Ah, dá pra upar pneu? Então tá E meleca Precisaria demais Fui tapeado Aí sim, hein Vamos melhorar os pneus Teste necessário Tudo certo Faço uma corrida Mais rápida Que 58 segundos Ah, né Teste de corrida Quanto tempo? Finalmente Aplicaram Essa mesma mecânica De campeonatos Aí também Nossa Agora Agora vai ser mais fácil Faço uma corrida Mais rápida Que 50 segundos Beleza Propulsão 10 acionada E você também Tem que ficar esperto Com os controles De qualidade Que estão soltos Por aí Nossa Eu não sabia disso Que também Nas tem Desde a vida Tem E também É só não morrer Na boa Se tiver do outro lado Eu me mato Ah, não tenho De boa Eu vou fazer aqui Só pra garantir Aí é só Terminar o desafio Que é tudo certo Mas ganhar Esse carro abaixo De mil É praticamente Impossível Ah, ali A chegada Tá perto Eu espero Ah, tá ali Eu já tava Começando a ficar Preocupado Mas de boa Se você tá Acostumado Com campeonatos Da vida Você vai adorar Essa novidade Corrida contra o tempo Em P&D É a primeira vez Opa Olha o nosso Upgrade gratuito A chave Demora quatro horas E meia Que saco Antes demorava menos Ó Vamos turnar Aí vai ter que esperar Nossa Que saco Viu Tá bom Então Era só isso Que Eu tenho Pra mostrar Falou Pelo visto Essa P&D Promete E mesmo